NOS E AMAVOU BOMBINI NÃO UNFLUG SESSION MÁS ESPECIAL, A VENOS E INVITAR NOSA AMIGA ANGELIC CLOSER PARA COMPARTIR JUNTO CONNOS DE CONNECHA ESPECIAL, por motivo que é a luna na qual está realizando a gravação da luna de outubro. E de maneira que você sabe, a luna de outubro é a luna para criar consciência sobre o câncer na peça. Eu quero que você escute atentamente na sobrevivência e também se inscreva agora que nós iniciamos o nosso processo. Nós vamos combinar o testemunho e a música para dar força renovável. Essa canção aqui é uma canção composita para Wely Rodríguez. E eu tenho certeza que o dia que Wely manda essa canção aqui para mim, eu prometo a palavra de essa canção aqui. que eu queria fazer uma boa situação, me tocar assim no fundo. Eu fiz uma situação que eu estava fazendo uma situação. Eu estava fazendo uma boa situação de fazer uma boa situação. De maneira que eu estou fazendo um problema. Eu estou fazendo uma batalha. Agora eu me escuto a palavra, não entregar E a única coisa que eu posso citar é agradecer a Deus para me contestar A situação que eu estava aqui, eu estava aqui para entregar Mas é uma canção aqui, é uma canção que ela tocou profundamente E eu sei que ela bendiciona assim na tanta gente E é um período que nós passamos a Deus E eu sei que a gente também, ela vai bendicionar Você sabe que especialmente o papo com o mestre diz Minha oração 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 Por parecer que não tem solução Mas a senhora ordena mais com pessoas Vai cargar por uma oração Tem uma pessoa de oração Exclamando, vamos, solução Tem uma pessoa de oração E quase para tambal E arriba meu coração Tem uma oração Para Deus por três e bendição Bom tabu só Tem uma situação Dizendo o seu trono Tem oração Tem uma pessoa de oração Exclamando, vamos, solução Exclamando, vamos, solução Tantinho Boa tabata E arriba meu coração Tem uma oração E arriba meu coração 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 Bom tabu só Bom tabu só Bom tabu só Bom tabu só Bom, no momento que eu não detectava que eu me tinha um cáncer Eu tenho que ir o peito mês a mês. Agora, quando eu estou sobrevivendo, eu me sinto um pouco mais seguro, então, para que eu não tenha mais cáncer, mas sim a vida com o peito. Bom, o meu conselho de mais grande para o reino está sem estresse, porque o estresse é a causa mais grande de cáncer. Se você achou com o seu cáncer, não vai ficar em pânico, ficar tranquilo, porque isso não está o final do mundo. Então, como é a saúde? É isso aí, eu aconselho também a minha vida, para que eu não tenha gostado do processo de cáncer. É a canção aqui, da unha canção, que eu vi para Charcelac, qual é a canção também, que eu mais experiência, na tanto via de minha vida. mirando com o como rende, eu tenho tendência de porque tem turco, vai controle. Porque turco, só de nem momento, o abo, tá sentindo, porque eu tenho me ester de ti. mas eu tenho de acordo com que Deus ora não está a nossa hora. Nós temos o ar, com paciência. É o que que Deus tem preparado para nós, está a roupa mais grande que nós por imaginar. quando eu não tenho que pagar Deus bec, a única coisa que nós tenho a citar, queda com fé e guarda com paciência. É a canção aqui, me dá espera que eu por bendição a cada um de vocês também, com cada um palavra por tocar vocês também. E de seguir, tenho bofe, pero sobre Deus da égana ora. Amém. 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 Na ora, in urta ye galat Na ora, na ora, na ora In urta ye galat Na ora, na ora Na ora, 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 na ora, na ora Se toca por necessidade, não desespera, queda tranquila e nunca, não chega lá. O dia que eu ganhei um resultado, eu comi um pós-câncer, na primeira instância, eu senti que a flora cortou o futebol da minha pia e não avorou um resultado assim. Na primeira instância, a minha ministra traz um hospital com um cirúrgico para não fazer uma operação, depois uma operação e a cura da minha pia e a 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 minha pia. Então, depois, a minha pia e a minha pia e a minha pia e a minha pia e a minha pia. Mas agora pela minha pia e a minha pia e a minha pia e a minha piaquina é como uma doutora e a minha pia e a minha pia. Para mim, eu caught rijalinho, entanto quando a minha parte e a minha mente e a minha cabeça e a minha saúde então é o primeiro lugar. O meu conselho é que a gente quer ouvir a sua corporeação. A gente não se confia, a gente não se sente. A gente pode consultar com um médico para conseguir uma solução. A música aqui também tem uma composição de Wely Rodríguez. Quando o começo de Wely Rodríguez veio me aproximar, eu disse que o Wely Rodríguez não está bem com você aqui. A gente não sabe que a gente tem um outro dia. Então, eu disse que o Wely Rodríguez falou com Wely Rodríguez. Eu não tenho um tempo para me lembrar de mim agora. e a gente vai se sentar aqui. Agora eu vim com essa canção aqui, ela me escutei. E eu tenho visto que estava na temporada que estava depois de essa canção minha oração, que eu me apresentava para diferentes pessoas que está sofrendo um quebrante de saúde, diferentes famílias que acabam de passar de pérdida, eu sempre penso como uma pessoa que está encorajada, que está motivada, que a terceira é a canção aqui para bendicionar um outro, eu sinto que o botínco queda forte, pero aí chega um momento que eu não tenho força mais, mas sinto que o turma me força a sair, e no momento que ele me escuta, é a canção aqui, eu me curto com a equipe de velho, escutando a letra, eu sinto uma força, uma força da dreda de mim, mas eu quero um tempo que eu tenho que esperar, uma temporada longa para me recobrar minha força, mas Deus sabe o que está fazendo, a canção aqui é o momento correto, eu me posso receber a força para trás, esperando a canção aqui para que eu tenha um tempo também, para que eu tenha um tempo também, eu te deixe, para que eu tenha um tempo e de before você tenha um tempo lá, eu te感he, eu te viro, eu te confio em Deus, Deus te sentir com Deus, Deus te sentir com ele, e eu te sentir com Deus, eu te sentir com vocês, eu te mostrar a será uma força. Coisa que sim, o homem não sobrevivi Mas da minha debilidade, da minha habilidade Para compreender a minha vontade Mas há uma deslata e uma deslata Mas sinto como a pera tem batalha Perroba isso a minha cara E guarda-me, dembo, braça Maia força, renova Dembo, maia força Ora com minha força, acaba E me não dá mira a salida Dembo, maia força Dembo, me tem força Ora com minha força, acaba E me não dá mira a salida Dembo, me tem força, renova Orama quer em mim por mais Buma Alama, alama e arriba Arriba Arriba, 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 arriba E eu me ting, riba piano Maestro Ballet Riva Percusão Irín Cepo Iríba Guitara Me Tenga Beno Chino Vian Undan Kipawake Sechon Aki E me desperta a cara onde a canciona aqui A toca a cara onde bozano Dengo maia força Ora com mi força acaba E me nota mira a salida Dengo maia força Dengo mi tem força Ora com mi força acaba E me nota mira a salida Dengo mi tem força Renova Ora maquiremin por mas Poma E me nota mira a salida E me nota mira a salida Pulando vai arriba Maia sla di turbanda Ma senti com maperante batalha Pero baissa mi cara E guardar mi tembo braça E maia força Renovar Renovar Mi te espero que despois De a compartir E un blog session Aki Bo tem força Renovar Nos agradecemos imensamente Pa compartir A sesión Aki junto con nós Hopi forza Natura esnanco Te denha lucha Contra di cáncer na pecho E Natura esnanco Yaka Bo te victorioso Láganos celebrar vida Turdia Vi te invitavo cordial Pobre suscríbete A noscanal di Youtube Y láganos visa Ten un otro ocasión Mas se danchi